Cara, vou te falar, só essa cerveja gelada nesse lugar aqui já valeu, hein? É bom demais, Júnior! Tô fazendo nada, vou tomar uma Heinekenzinho. Cê tá doido! Ah, vou ter que te filmar, né, cara? O cara vem me buscar com dois caiaques em cima, rapaz, é... É muito luxo, cara. Nossa, que música de putão, que música de putão. Bora pescar, gurizada. Olha aí, ó. Tá bom, Zome, tudo pronto. Conseguiu passar a pegar tudo já? Só falta a cerveja. Aham, tá bom? Fácil. Oh, oh, oh! Vai bater, vai bater, vai bater. Ah, desgraçada! Bem no meio da sujeira. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, deu duas bocadas que só ela. Ó! Aí, alguma coisa? Acabei... Pera aí, deixa eu pegar o radinho aqui. Porra, como é que faz? Acabou de bater uma aqui, cara. Acredita? Peguei uma, fui pegar o rádio pra falar contigo, caiu na água. Tu falei, que aí tinha? Mas era miudinha, miudinha. Mas bateu, bonito. Valeu, vamos lá. Vamos atrás de mais. Bater nessa água suja, cara. A água aqui, no normal, ela é bem verdinha, assim, sabe? Não é suja, assim. Eu tô achando que subiu muito rápido isso aqui. Tá meio cheio, né? É, tá bem cheio. Tem um monte de batida das traíras no meio, assim, bem no meio, é um copinho aqui. Bateu só uma no... Pé de fogo preto. Eu, a Mia, eu peguei bem dentro do mato. Bem... Ela tava embaixo da estrutura. Será que tá... Tá bom, ó? É? Olha lá, ó. E aí? Lá, chuvarada, comendo solta. Tá bom, tá bom. Vamos ver se nós estamos uma escapadinha dessa chuva aí. Depois tenta melhorar um pouco. Vamos lá. E aí? O que tu acha? Eu acho que nós estamos se molhando, velho. Eu acho que nós estamos... Não sei se eu vou tirar. Tem bastante aqui, cara. Estão se mexendo aqui. Ah, perdi, cara. Não era grande, mas... Bonito a tática. Aqui é bem rasinho. Tem que procurar lugar raso. Raso, 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 raso. Elas estão nessas florzinhas, assim, ó. Saiu do meio da vegetação e deu. Nossa, essa é boa. Essa é boa. Ah, guri. Ah, guri. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não vou perder essa, meu guri. Ah, bonita. Calma, minha chica. Calma. Salseiro. Tá aqui, ó. Calma. Olha aí, ó. Raso, 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 raso. Tem que achar lugar bem muito raso. Aí, ó. Já é melhorzinha. Ah, botou lá dentro da anguela. Ó, vou até mandar um rádio aqui, ó. Peguei uma. Peguei sim. Vamos lá, vamos fazer a soltura dela. Acabou a bateria da GoPro, cara. Sorte que a outra tava ligada. Não peguei a batida, mas peguei a briga. Olha aí, gurizada. Perdi a batida, porque acabou a bateria da outra aqui, mas... Vocês viram a briga aí, ó. Vamos fazer a soltura dela aqui, ó. Vinha bonita. Agradecer aí, como é que é, ó. É Ramon? Ramon. Ramon do caiaque. Ramon, obrigado por ter emprestado o caiaque aí. Vamos lá, minha filha. Bora. Valeu, gurizada. Vamos preservar os bichinhos aí, ó. Sem tarrafa, sem rede, sem espinhel, sem boia. Senão a gente não tem mais lugar desse aqui pra pescar. Beleza? Vamos lá. Nuno, obrigado aí mais uma vez. Valeu. Atrás de pelo menos mais uma pra mostrar pra vocês aí. Valeu. Mais uma. Ah, galo, velho. Ah, galo, velho. Bem agarrada. Ah, moleque. Olha aí, ó. Mais uma. Vamos fazer o serviço certo pra não se machucar. Aí. Eita, calma, 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 calma. Vai pra vida. Não tem que ficar se estressando. Tu não pegou um matador aqui, minha filha. Calma, 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 calma. Vai por aí, né? É. Dei sorte aqui, ó. Mas tá difícil porque tá muito alto, né? Mas acertei uma aqui e uma aqui agora. Vai pequenininho assim. Pra divertir, né? Mas já soltei elas. Tão por aí já. É. Tá saindo alguma coisa aí ou nada? Agora eu li, agora eu cheguei nem isso, cara. Ah, mas agora daqui pra frente pega, né? Daqui pra frente pega mais isso, cara. Finalzinho de tarde sempre sai umas tranheiras, né? Aí, gurizada. Fechando mais um dia de pescaria. Nas minhas férias aí na cidade natal. Que concorde. Ele pegou pesado, né? Já vinha falando que ia vir pra cá. E obviamente os guris daqui já se aprontaram pra dar uma pescada. Alguns estão trabalhando aí enquanto a gente tá aqui, né? Mas alguém tem que trabalhar nesse Brasil, né? O Nuno tava de férias aí. Já me convidou pra ir pescar. Pescamos dois dias. Ontem deu uma pescaria boa. E hoje é uma pescaria boa também. Difícil, mas explorar a ponta é isso aí. Pescar que nem ontem a gente pescou no açude. É mais fácil. E uma exploração de uma represa assim é mais difícil. Tem que procurar o peixe. Achamos um pontinho agora no final do dia aí. Que deu pra tirar duas traíras pra mostrar pra vocês aí. Aí com esse pôr do sol aí. Vamos finalizar o dia. Agradecer aí mais uma vez ao Nuno. Obrigado por me trazer aí. Obrigado por providenciar os caiaques. Isso aí é coisa que a pescaria traz pra gente. Os parceiros se puxam pra trazer a gente pescar. Obrigado ao Ramon, né? Ramon. Ramon também que emprestou o caiaque. E é isso aí, gurizada. Segura as pontas aí. Se inscreve no canal. O Nuno vai representar o Fichibitello. Ele e o Marcon vão descer lá pra... Pra PEF, lá em Bagé. Eu e o Ramon. Tu e o Ramon? É. Então beleza. Então os dois caiaques vão descer lá. Vão fazer a pescaria. Eu vou passar uns pontinhos pra eles lá. Ver se eles tiram o troféu. Beleza? Um grande abraço. Valeu? Valeu. Vamos capar a mula que já pegamos chuva. Já tomamos umas. E agora vamos pra casa e já pegamos a extraíra. Falou, gurizada. Um abraço. E aí E aí E aí